Bom dia, pessoal. Bom, hoje aqui eu estou voltando de novo para conversar com vocês um pouco mais sobre um tema que não é exatamente o tema que eu venho conduzindo aqui há algum tempo, que é de astronomia, as coisas mais práticas voltadas para astronomia, mas eu vou tentar conversar com vocês um pouco mais sobre a temática dos discos voadores. Já que quando eu fiz um vídeo sobre isso, algumas pessoas manifestaram discordância quanto ao que eu tinha colocado, ou apresentaram novas evidências de supostas aparições e coisas dessa forma. Então, justamente para evitar que isso ficasse sem resposta, obviamente eu não vou poder ficar dando resposta o tempo todo, mas a minha ideia era tentar esclarecer um pouco mais aqui o ponto de vista e mostrar para vocês alguns detalhes desse fenômeno e de como as pessoas encaram esse fenômeno aqui. Bom, aqui hoje está chovendo, então está tudo fechado aqui, não deu nem para abrir aqui o telhado, por isso está um pouco escuro. Mas, bom, eu vou... nessa apresentação a gente vai conversar um pouco sobre ufologia de uma forma geral, sobre alguns casos mencionados pelo pessoal, como a Operação Prato lá no Pará, como o tal da noite oficial, alguma coisa assim de aviões aqui no Sudeste, né? Então, eu vou tentar mostrar para vocês como que esses fenômenos se comportam e como que vocês podem chegar às suas próprias conclusões. Então, eu aqui não vou tentar defender ou vender que isso aqui é mentira, aquilo ali é verdade ou alguma coisa assim. Eu apenas vou mostrar para vocês como é que a gente tem que encarar fenômenos dessa natureza e, na realidade, encarar qualquer coisa na vida da gente da mesma forma, né? De um jeito bem cético, no sentido de dúvida, né? Não no sentido de não acreditar em nada, mas no sentido de dúvidas e da busca de evidências, da busca de um procedimento que pareça uma coisa de bom senso, lógica, né? E que tire um pouco as fantasias que percorrem as nossas mentes o tempo todo, né? Bom, antes de entrar nesse mérito e mostrar para vocês o que eu li sobre essas operações e tal, eu quero mostrar para vocês alguns outros materiais que eu tenho aqui para vocês terem uma ideia que esse é um assunto que eu estudo ou leio também há tanto tempo quanto eu estudo astronomia desde criança. Então, isso aí eu sempre li, peguei livros, vi testemunhos, assisti filmes. Eu vi isso numa intensidade muito grande, justamente porque eu tenho curiosidade. E, assim, se você me apresenta um fato novo, eu vou checar esse fato. O que acontece é que depois de um certo tempo, quando a gente vê alguns fatos de algumas naturezas que mais ou menos se repetem, você já tem uma ideia do que se trata mesmo antes de ver. Isso não quer dizer que a gente não vai checar cada caso dentro da possibilidade de tempo e condições que a gente tem. Mas a gente observa que todos esses casos obedecem sempre o mesmo padrão. Bom, então eu vou começar aqui com vocês mostrando algum material que eu peguei aqui. Eu tenho muitos livros sobre esse assunto, mas eu vou mostrar alguns para vocês aqui. Esses livros aqui são livros antigos que eu tenho. Isso aqui é do Ronald Story, é uma enciclopédia de UFOs, né? É uma enciclopédia de encontros extraterrestres, onde há uma menção, em termos históricos, de N aparições e descrições desde a antiguidade até hoje em dia. Os formatos dos discos voadores, que vocês podem ver, são bastante variados, né? Tem coisas redondas, coisas quadradas, coisas... O que é interessante, os hominides lá são sempre parecidos com a gente, né? Eles têm olhos, têm um nariz, têm uma boca, né? Isso é muito curioso, né? Podiam ter 17 olhos, ou não sei que nem uma mosca, ou ter 17 braços, ou ter um braço só. Mas, curiosamente, eles têm um formato parecido com o nosso. Esse aqui também é uma versão, também, dessa enciclopédia um pouco mais antiga que eu tenho, né? É também onde você vê os personagens mais famosos e tal dessa temática. Então, isso aqui é uma coisa que eu aconselho quem gosta desse assunto, de adquirir esses livros. Isso aqui é em inglês, eu acho que não tem em português. De qualquer forma, é uma experiência muito interessante. Isso aqui eu vou mostrar pra vocês um dos primeiros livros que eu vi quando era criança. Que é esse aqui, A Invasão dos Discos Joadores, de Prinsley Lepoetrent. Então, esse livro aqui foi uma coisa que entrou muito na minha imaginação quando era criança, né? Então, desde a história do Mantle, né? Que foi uma das primeiras histórias, porque eu não sei se... Se eu não me lembro como é que foi o outro filme que eu fiz, né? Mas esse troço começou mesmo, assim, oficialmente, vamos chamar assim, né? Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, né? Quando foram vistos alguns objetos sobre o Monte Rainier, lá no estado de Washington, né? E o sujeito disse que era parecido com o Flying Saucer, e daí veio a ideia de discos voadores e tal, né? Sucurpo volante em francês e em várias línguas tem alguma coisa parecida com discos ou pratos, ou seja lá o que for. Bom, o Mantle foi um caso que aconteceu também muito interessante, que era um piloto, né? Que, se eu não me engano, no estado da Geórgia, eu não me lembro qual estado americano, mas acho que foi a Geórgia, ele começou a ver alguns objetos muito brilhantes e perseguiu com o avião, até que o avião chegou numa altitude, ele perdeu o sentido e o avião caiu e ele morreu. Até hoje acham que ele estava vendo Vênus e tal. Bom, essas coisas a gente não sabe nem nunca vai saber, porque na prática, uma coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui que acontece, que é muito típica desses fenômenos, é que eles são iguais a nevoeiro. Quando você está longe, você vê um monte de coisa. Na hora que você vai chegando perto dele, ele vai sumindo, ele vai desaparecendo. Então, uma coisa que foi um padrão que eu vi a minha vida inteira, toda vez que você estudar a série, então é o seguinte, esquece o que falam pra você, esquece o que dizem, esquece o que está escrito nos livros. Corre atrás de diversas fontes de informação e tenta checar. O que vocês vão observar, de forma sistemática, porque foi o que eu observei até hoje, é que sempre a história inicial é algo absolutamente inquestionável e fantástico e espetacular, com seres descendo, abduções, com discos voadores piscando, e marcas no chão sensacionais. Sempre começa assim, quando você começa a pesquisar um pouco mais sério, cada coisa desce, vai indo mais fundo, mais fundo, mais fundo, você vai vendo que aquela coisa vai começando a ficar meio estranha. Aquela coisa que era óbvia não é mais tão óbvia, aquela aparição que era uma aparição que todo mundo viu, na realidade você vai ver que foi um cara só que viu, outros cinco que estiveram lá disseram que não viram, e coisas assim. Então você vai vendo que aquelas afirmações, ou aquela criação, ela vai se dissolvendo conforme você vai chegando o próximo. O que eu observei também, é que obviamente há um limite para isso, porque no momento em que as pessoas dizem alguma coisa, você tem um limite de pesquisa. Então se eu chegar para vocês agora e disser, que a meia hora atrás eu estava aqui fora, desceu uma nave espacial brilhante, com dois sujeitos, os caras entraram, me passaram um monte de informações, me deram uma mordida, marcaram aqui um ponto aqui no meu braço, ou seja lá o que for, se eu aparecer aqui com um ponto no braço, você não tem como, por mais que você pesquise eu vá fundo, como eu não tenho testemunha, como eu não tenho outra evidência, como não existe nenhuma documentação de outra ordem, uma coisa física, alguma coisa assim, vai ficar a minha palavra contra a sua, e aí você tem um limite na pesquisa. Mas o que eu observei, é que isso aí sempre para na minha palavra contra a sua. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando você vai fundo na pesquisa, quando você vai fundo para tentar entender as razões das coisas, tudo que parecia que dava base àquilo, vai lentamente desaparecendo, e o que sobra é sempre uma opinião, é sempre um sujeito que viu, é sempre uma mãe que disse que viu, então nunca sobra alguma coisa palpável, tá certo? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, então, na sequência, alguns outros vídeos. Bom, agora vamos falar aqui de um cara, que ficou muito famoso há alguns anos atrás, eu tenho um livro dele aqui, é o Bud Hopkins, né? Que ele teve até um filme aí, Os Intruders, né? Então, ele tem outro que deu origem também a essas coisas, que é o Missing Time, aonde ele é o tempo perdido, aonde ele dizia que o sujeito que era abduzido, ele, de repente, quando ele se lembrava, parecia que tinha algumas horas, tinham sumido da vida do cara. E nem com regressão, ou coisas parecidas, o sujeito conseguia descobrir o que era, depois eles, com regressão, conseguiram mostrar que o sujeito entrou numa nave, e tem a história da Beth Hill lá, e tal, lá nos Estados Unidos, que é famosa, então, é só para mostrar para vocês que eu leio esses negócios todos também, então, quer dizer, eu não estou falando aqui só por falar, tá certo? Então, eu pesquisei esse troço no detalhe. Esse aqui é um livro também que eu recomendo para quem gosta disso, que é o do Mac, tá? John Mac. Então, esse livro aqui que chama Abdução, é um livro, esse cara é psicólogo, ele é um livro em que ele tenta analisar esses casos de abdução. Observa que todos esses livros que eu mostrei para vocês até agora, eles têm uma característica em comum, são todos de pessoas que não só acreditam, como vivem desse negócio. Então, é o seguinte, isso aqui não se trata, então, tá lá, o Bud Hopkins, não se trata de um sujeito neutro que o sujeito estuda alguma coisa e ele não tem nenhum interesse envolvido naquilo. Na verdade, isso é a primeira coisa que vocês têm que ver. Toda vez que alguém vai dar uma opinião sobre algum assunto, verifica se o cara tem algum interesse pessoal naquilo. Então, se o sujeito, sei lá, por exemplo, eu sou engenheiro, e se eu chegar e falar para vocês agora que eu acho que os engenheiros devem ser favorecidos pelo governo, porque o trabalho de engenharia é muito importante, vocês devem desconfiar da minha afirmação, porque eu sou engenheiro. Se eu fosse advogado, eu fosse médico, isso aí poderia ser mais crível, que seria a minha opinião. Mas no momento em que a minha opinião é alguma coisa que simplesmente faz com que eu leve alguma vantagem naquilo, então não é uma questão só de crença, é uma questão de vantagem pessoal. Então, fiquem de olho, não só nessa área como em qualquer outra, se você leva vantagem pessoal naquela coisa, é de se desconfiar que tem alguma coisa estranha. Então, a primeira coisa, quando alguém emite uma opinião sobre qualquer assunto, um político, uma pessoa na rua, um amigo, o sujeito falou alguma coisa. Aquilo que ele falou, aquela opinião, é uma coisa que, se for considerada, se tiver alguma ação, se tiver uma execução, o sujeito leva vantagem, então desconfia. Se a opinião do sujeito faz com que ele leve desvantagem, aí você deve ficar até meio, achar meio estranho, porque isso não é normal, né? O sujeito é tão honesto, que ele consegue falar coisas, então é como se eu chegasse aqui e dissesse, não, acho que os engenheiros têm que pagar um imposto maior do que todo mundo, afinal de contas, o pessoal sabe fazer conta e tal. Então, se você falar isso aí, você já desconfia que eu estou querendo outra coisa. Tipo, estou querendo ser eleito aí para alguma coisa. Então, sempre a coisa funciona desse jeito. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, nessa área de ufologia, dois outros personagens que são muito importantes, né? Um, eu tenho muitos livros dele aqui, como você pode ver aqui, né? Então, isso aqui é o meu amigo Jacques Vallée. Então, quem viu, quem ainda não viu o Contatos Imediatos do Terceiro Grau, o Jacques Vallée, ele é representado no filme pelo François Truffaut. É aquele cara que fala meio francês, né? Tá certo? E vocês conseguem ver um outro personagem famoso que eu vou mostrar aqui depois, o Alan Heineck. Então, o Jacques Vallée, ele tem vários e vários livros, escritos desde os décadas de 60, onde ele tenta dar um toque menos fantasioso. Então, enquanto muitas dessas outras pessoas que defendem ou estudam ufologia, elas gostam muito de fantasias, né? Onde vira uma mistura de Senhor dos Anéis com o mundo real. É uma coisa assim, meio louca, em que você tem coisas assim, estranhíssimas. Então, por exemplo, se você é muito jovem, talvez você não entenda. Mas quem é um pouco mais velho, vamos lá, um cara de 30 anos em diante, o sujeito já viu muitas coisas e ele sabe que tudo é meio difícil, né? Tudo é meio complicado. Então, se você vai num hospital, o médico sabe, mas não sabe tanto. O engenheiro vai na construção, ele conhece, mas não conhece tanto. O advogado físico, ou seja lá, tudo isso tem um limite, tá certo? Então, essas pessoas não são todas poderosas, capazes de entender tudo e fazer tudo de forma perfeita. Então, o que acaba acontecendo é que as pessoas tendem a acreditar, quando você tem muita fantasia, que esse universo, vamos dizer assim, que conspira contra você, ele é muito perfeito. Então, o sujeito imagina, por exemplo, que em Varginha, as forças armadas pegaram vários caminhões e pegaram o ET e tal, não sei o quê. Vamos cair na real. Quer dizer, a gente está falando do Brasil de um país pobre ou país limitado. Onde que vai ter? Onde que a gente vai ter estrutura para isso aqui? É claro que não existe essa estrutura. Todo mundo sabe. Então, o seguinte, todo mundo sabe que não existe esse tipo de estrutura de ter uma equipe secreta que vai lá. Essas coisas não existem. O troço é muito precário. O interessante, que eu acho, é uma opinião realmente pessoal, tudo isso aqui é opinião pessoal, mas essa é mais, vamos dizer assim, com menos base. Mas eu acredito que os Estados Unidos, de uma forma geral, ele tem até interesse em que esse tipo de crença, essas coisas, aconteçam, tipo a área 51 e tal. Por quê? Porque você imagina que eles possam deter um poder militar, um poder muito maior do que de fato eles detêm. Então, na hora que você imagina que o sujeito lá está na área de 51 com uma nave espacial, e com lasers ou algum tipo de tecnologia que a gente não conhece, você imagina então que esse cara, eu não tenho como brigar contra ele, ele realmente é o dono do mundo. Então, acredito que haja um certo, já que você não pode combater isso na sociedade, por algumas razões, as pessoas vão querer acreditar mesmo. O que acontece é que vocês tomem cuidado com isso também, porque muito dessas crenças é para empoderar coisas que não têm aquele poder. Para tentar mandar, colocar uma ideia de alguma coisa perfeita ou que funciona, ou que na realidade não é, tudo é complicado, tudo é difícil. Então, eu tive um observatório de Monte Palomar algumas vezes e tem uma história lá muito conhecida que é a história do anzol. Bom, vocês imaginam um telescópio do tamanho de um prédio de, sei lá, 15 andares e de repente tinha um anzol pendurado no espelho e teve um sujeito lá, um engenheiro que chegou, era novo e tirou o anzol. E aí o telescópio não fez mais foco. E aí o cara botou o anzol de novo e o telescópio passou a fazer foco. Isso é real. Eu tenho livros aqui que contam e eu estive lá e conversei com o engenheiro-chefe lá e ele me contou essa história além de ter conversado com as pessoas que manobravam o telescópio. Então, por exemplo, o sujeito eu perguntei, vem cá, como é que é o gotudo desse telescópio? Aí ele falou, não, eu mando o telescópio ir, mas eu pelo som escuto, se eu escuto um som que eu já sei que não é, eu paro e mando de novo. Ou seja, isso é para mostrar para vocês que quando você vê em uma fotografia um negócio desse um observatório espetacular ou uma coisa assim, nada disso funciona perfeito. Nada. Não tem nada de... Tudo funciona no limite. Tudo funciona com as pessoas adaptando. Então essas histórias do tipo que chega de repente todo mundo fecha, ninguém tem mais acesso, sumiram, os documentos estão num calabouço que ninguém vê. Isso aí, olha, sinceramente, tirando situações muito específicas, isso é raríssimo de acontecer. Se em alguma das vezes que isso de fato aconteceu foi com o tesouro de Troia depois da 2ª Guerra Mundial que foi descoberto no Museu Pushkin. Quem tiver curiosidade de entrar na internet e ver, eu tive a oportunidade de conhecer lá. É muito bonito. Bom, mas aí voltando aqui, no Jacques Vallée tem um dos livros do Jacques Vallée chamado Confrontations. Tá certo? Esse aqui. Nesse livro ele tem um capítulo onde ele menciona, deixa eu botar o meu óculos aqui porque sem óculos fica difícil. Mas ele menciona aqui explicitamente o nosso caso da Operação Prato. Deixa eu mostrar aqui para vocês aonde que está isso. Porque eu cheguei a ler. Eu cheguei a ler esse negócio da Operação Prato aqui. Bom, eu não sei o nome aqui. Qual que é? Acho que é o capítulo 14. É a página 214, se eu não me engano. É, exatamente. Ele chama de High Beans. Então aqui, vocês podem ver aqui, ele fala de aparições aqui, colares e tal, né? Vocês podem ver aí. Bom, então ele fala sobre essas aparições no Nordeste do Brasil. tá ok? Bom, o que acontece em Norte, né? O Jaco Valé é um cara que é tido como um cara sério, que faz umas pesquisas sérias e tal, pá, pá, né? O que você vê claramente é que no livro ali a pesquisa é bem superficial. E mais do que bem superficial, o que é interessante é que no primeiro momento se dá credibilidade a tudo. Ao que todo mundo fala, ao que o coronel falou, ao que todo mundo diz, o cara acredita aquilo ipsilítrico, ou seja, você não vê nenhum tipo de análise mostrando que, não, olha, mas peraí, talvez o cara não lembre direito, talvez não tenha acontecido assim, talvez tenha um outro personagem que tenha visto aquilo de uma outra forma. Então, como é que foi essa dinâmica? Isso tudo nesses livros aqui das pessoas que normalmente acreditam nessas coisas, ele não aparece, ou seja, é uma pesquisa que ela é viesada, ela tem uma direção específica e essa direção é da credibilidade àquele fenômeno, àquela história, tá certo? Eu não tô dizendo que a gente não vai chegar a essa conclusão necessariamente, mas a priori, você tem que ser cético, ou seja, se você tem uma afirmação dessa ordem, que é uma afirmação totalmente contra o que a gente observa todos os dias em qualquer lugar, é uma coisa que a gente tem que ver com cuidado e a gente tem que verificar em opiniões a favor, contra, tem que tentar ver os fatos quais são pra gente chegar a uma conclusão. Bom, aqui tem um outro cara também que é muito conhecido que é o J. Allen Hynek. Então, esse astrofísico, ele era astrônomo, astrofísico e ele foi o chefe do projeto Blue Book. Eu tive a chance de conhecê-lo pessoalmente, conversei com ele e uma coisa que é interessante nessa história é que, assim, eu tenho uma certa dificuldade. Quando eu conversei com ele, eu tive chance de ficar um dia sozinho com ele, né? E eu tinha lá pela volta de uns 20 anos, por aí, 18, 20 anos, sei lá. E ele, eu perguntei pra ele, né? Eu perguntei, vem cá, você que teve chance de pegar o avião, o F-5 estava à disposição dele pra ele ver todos os fenômenos e tal, afinal, assim, você viu alguma coisa? Tipo assim, isso aí é o quê? É um ser de outro planeta? Do que se trata? O que ele me falou foi o seguinte, o que ele me disse na ocasião, ele falou o seguinte, olha, a experiência do que eu vi aqui até hoje é que há algum fenômeno estranho, porque eu acredito que é físico, é um fenômeno físico de natureza que a gente não conhece, mas é um fenômeno físico, eu não acredito que tenha alguma coisa ligada a um ser de outro planeta ou viagem interplanetária, alguma coisa assim. Isso foi o que ele me disse na ocasião, isso foi em 1983. Então, o que que acontece? O interessante é que o Heineck, bem antes disso e naquela época em diante, ele já, ele criou aquele mofo, ele já meio que vivia desse negócio. Então, assim, é difícil aquilo que eu falei pra vocês, a gente tem que ser muito cético quando alguém emite opiniões e de alguma forma ganha com aquilo, tá certo? Então, se por exemplo, eu digo pra vocês que disco voador existe e eu amanhã tô vendendo um vídeo de discos voadores, isso é pras pessoas desconfiarem, né? Então, ou a mesma coisa é o contrário. Eu digo pra você que disco voador não existe e amanhã você sabe que eu tô ganhando dinheiro vendendo filme sobre isso. É pra desconfiar tanto uma coisa como a outra. Então, eu procuro falar dessas coisas que eu não tenho nenhum envolvimento e pra mim, sinceramente, tanto faz. Se disco voador existe, disco voador não existe, eu quero saber como é que é esse negócio aqui mesmo. Agora, não tenho preferência nenhuma se existe ou não existe. Tudo que eu vi até hoje mostra pra mim que não existe. Agora, também, se amanhã vier alguma evidência mostrando alguma coisa contrária, a gente muda de ideia sem problema nenhum. Eu venho aqui no vídeo e conto pra vocês a incrível experiência que eu tive ou alguma coisa mostrando que, olha, gente, eu vi, eu mudei de ideia, agora a disco voador existe. Então, então isso aqui é mais um autor. Bom, agora a gente entra com outro grupo de autores que, obviamente, vocês não têm acesso ou a maioria de vocês nunca ouviu falar. que são os chamados debunkers. O que é o debunker? Debunker é aquele cara, é tipo, aquele Mr. X, né, dos mágicos. É aquele cara que chega e abre o jogo e diz o que está por trás daquelas histórias todas, né? Então, ele vai atrás de Roswell, ele vai atrás de várias coisas e aí ele diz, olha, não foi nada daquilo, pô. Eu falei com três caras, vi lá os livros do sujeito, o cara disse que era outra coisa, era um balão meteorológico, era sei lá o quê. Eles vão tentar. Ah, isso ainda é tão simples assim, mas eu vou explicar para vocês esses personagens aí e como que isso fecha. Então, eu tenho, então, os livros aqui, o Philip Klass, que já faleceu, eu recomendo vocês de comprarem os livros deles. Eu tenho um aqui que é o UFO Abduction, né, Abdução de UFO, o outro aqui, os outros dois são iguais. o público enganado, UFO, o público enganado. Então, esses dois, esses dois, esse, o Philip Klass, ele é um debunker. O que que é isso? É aquele cara que não acredita de jeito nenhum e eu tenho opinião pessoal que mesmo que descesse um ET na frente dele, ele vai continuar dizendo que não acreditava. Ou seja, é um personagem que é exatamente o simétrico daquele que acredita em qualquer coisa que se fala desde que seja um descoador e que exista a vida fora da Terra e que ela esteja aqui e coisa assim. né, é um personagem equivalente só que do outro lado eles são chamados debunkers. Então, mas eu recomendo que vocês leiam tanto o livro de um lado como de outro porque vocês vão perceber claramente como que os dois lados eles tentam, é, eu vou dizer não é falsear, mas eles tentam induzir o leitor a acreditar numa determinada coisa específica não necessariamente em cima de todas as pesquisas ou dados que eles poderiam ter eu tenho. Tá certo? Bom, aí aqui eu vou mostrar pra vocês mais alguns livros. Eu tenho um aqui, esse livro eu não sei se tem no Brasil essas coisas, né? Esse aqui é do Jung, né? então esse livro chama Discos Voadores Um Mito Moderno das Coisas Vistas no Céu. Ora, quem não conhece o Carl Gustav Jung é um, ele é psicanalista, né? Então, veio lá da linha do Freud, Jung, Lacan, tem um monte de gente aí que mexia com psicanalismo, com psicanálise. O que é interessante nisso aqui é o curioso, é o Jung falando de uma pseudociência, né? Que é a ufologia e ele era um pseudocientista, porque psicanálise é pseudociência, né? Como outras atividades dessa natureza. Isso aí eu deixo pra um outro vídeo pra explicar pra vocês o que é ciência e o que não é ciência, né? Há uma tentativa de se transformar uma série de coisas em ciência que na realidade não são, né? Então, são opiniões ou ideologias. É diferente de ciência porque a ciência tá sujeita a experimento, tá sujeita a você ter um experimento que dá um outro resultado, você tem que ter um modelo diferente e essas coisas são todas a priori e não conseguem ser testadas, né? Então, bom, mas voltando aqui ao livro do Jung. O livro do Jung, ele, o Jung defende a tese, esse livro foi escrito em 1900 e sei lá quando, é muito tempo atrás. deixa eu ver aqui a data do livro. Ele diz aqui que é... Ah, tá aqui. Acho que é... É porque ele diz aqui que foi... A 64. Esse livro é de 1964. Então, o que que acontece? Nesse livro, o Jung, que trabalhou tão bem essas ideias de arquétipos, né? Dessas símbolos que estariam na nossa cabeça, pés de nascença, né? Na nossa genética mesmo, né? Então, símbolos do tipo uma bola representar os deuses em uma série de civilizações diferentes e assim por diante. Então, esses arquétipos seriam essas... Vamos dizer assim, essas... Não são entidades, Elas são entes abstratos, né? E que têm algum tipo de comportamento e que essas coisas estariam pré-moldadas na cabeça da gente. Então, ele diz que os discos voadores eram uma oportunidade ímpar que o ser humano tinha de ver como que um mito nascia. Porque existiram tantos mitos na antiguidade, né? Todas as religiões surgem de mitos, né? Onde a gente ainda achava que as coisas em volta, né? Na natureza, se explicavam através de deuses, né? Então, depois com o tempo a ciência foi ocupando esse espaço e vai ocupando cada vez mais, né? Então, a gente foi removendo os deuses das histórias, né? E as explicações começaram a ter... A ser mais... Vamos dizer assim, terem prova, terem uma... Uma... Uma sequência lógica de raciocínio possam ser checadas, né? Não era uma coisa que alguém inventava. Então, ele dizia que isso era uma oportunidade muito grande. E ele, nesse livro, obviamente, pelo nome você já vê, né? Ele não acredita em nenhum momento. Ele termina até o livro dizendo que isso aqui não faz nem sentido, mas que o que é importante realmente é a gente ver como que esse mito apareceu, né? Como que esse mito apareceu. Mesmo que, de fato, existisse uma luz ou alguma coisa assim. Mas como que a gente cria histórias em volta dessa coisa, né? Como que a gente vai fantasiando? E aí, aquele salto quântico que eu já falei pra vocês de uma outra oportunidade, que é muito interessante, vocês têm que estar sempre tomando cuidado. Então, por exemplo, é mais ou menos como se eu chegasse pra vocês e dissesse assim, dois mais dois é quatro, né? Quatro mais quatro é oito, né? Bom, então, por causa... Bom, então amanhã vai chover. Depois da manhã, o Barcelona vai perder e assim por diante. Ou seja, isso é uma coisa falaciosa porque você simplesmente... A sequência lógica não leva a essa possibilidade. Você simplesmente pega algumas afirmações e a partir dali você cria fantasias imensas. Então, vou dar um exemplo pra você no caso de Escovoador. Imagina que eu chego aqui e saio aqui fora agora. Quando eu abro, tem uma luz super brilhante. Eu vejo uma luz super brilhante e passo uma sombra na frente, assim, da luz. De repente, ela vai e anda em uma velocidade incrível e desaparece no céu. Vou me imaginar que eu vi isso. Tá certo? Ora, o que eu posso dizer disso? Eu só posso dizer isso que eu falei. Eu não consigo dizer mais nada. É, assim, eu... Como eu não conheço nenhum fenômeno natural que se comportasse dessa forma, eu vou ficar esperando alguém dar uma explicação pra isso aí. Agora, o que não pode ser feito em hipótese alguma é eu chegar pra vocês e dizer o seguinte. Olha, o que apareceu aqui era um descovoador. Aquela sombra que eu vi passando, na realidade, eram os ETs correndo de um lado pro outro na nave. Eles vieram de Alfa Centauri e vieram aqui pra dar um recado pra gente por causa do aquecimento global. Então, observa só como é que de um fato que pode ter ocorrido, o sujeito, ele deduz 750 coisas que não tem nenhuma relação com aquilo que ocorreu. Ou seja, é uma imaginação do cara completamente fértil. Eu poderia explicar isso de uma outra forma. Eu poderia chegar e dizer assim, olha, aquela luz que eu vi na realidade era um processo de alucinação porque eu comia, eu tomei uma erva agora no almoço e eu tava meio perturbado, meio cansado e eu fiquei alucinado e apareceu uma luz que piscou na minha cabeça e foi pro espaço e quando eu voltei fechei o olho assim e falei, gente, o que é isso? Olhei de novo e não tinha mais nada. O cara pode explicar assim como pode explicar de outras bilhões de formas como pode explicar, por exemplo, que isso aqui na realidade foram os egípcios que construíram as pirâmides de cima pra baixo e eles contaram com o apoio dos ETs e que eles agora tão voltando e eu me lembro que quando passou a sombra assim tinha um cara até com um horus na cabeça lá, tá entendendo? Então eram os egípcios que tão voltando e, ou seja, o sujeito pode inventar qualquer maluquice só que aquela coisa não tem nenhum vínculo com o que foi observado. Então a primeira coisa que eu digo pra vocês é o seguinte, se vocês verem, podem ver, alguma coisa estranha que vocês não consigam identificar ou participar de alguma coisa que vocês não sabiam o que que era, até aí, isso é razoável. você pode ter até explicações físicas ou pode ter uma explicação qualquer que a gente nem sabe, mas você ter a explicação é que não é razoável. Então na hora que você, que é um ser humano aqui, como nós aqui, eu, ignorante, não conheço nada e de repente eu cheguei e começo a explicar um bilhão de coisas aqui, não, é que esses são os verdes, esses são de Alpha Centauri e assim por diante, isso não faz o menor sentido. Então isso é fantasia completa, não tem o menor cabimento. Bom, eu vou mostrar pra vocês agora um livro que eu recomendo. Esse aqui eu recomendo, quem gosta do assunto deve comprar esse livro aqui. Eu não sei se vende aonde, tenta na estante virtual aí, que vende esse troço na internet, chama Anjos e Extraterrestres do Kate Thompson. Eu tenho esse livro em inglês e português. Esse livro aqui é tão legal que eu li ele um dia quando eu comprei. O Kate Thompson, ele pega o trabalho do Jung e evolui. O que que ele faz? Por que o Kate Thompson? Ele não tá querendo saber se diz que o voador existe, se não existe, se é de outro planeta ou se não é. Ele fica tentando analisar o comportamento humano diante disso. Seja se o fenômeno existe ou se o fenômeno não existe, isso é invenção. Mas ele fica analisando o comportamento humano, ele conta toda a história da ufologia desde o início lá, do Kenneth Arnold, do Mantel, ele conta tudo e tem um determinado momento que ele começa a falar dos arquétipos, do Jung lá. E uma coisa que ele fala muito interessante é que o arquétipo típico desse, que seria representado por esse fenômeno aí, seria do Trickster, que é um arquétipo dos índios lá do sudoeste dos Estados Unidos. E é o seguinte, esse arquétipo é mais ou menos assim. Aí você olha pra mim e eu digo pra você que meu nome é Paulo. Aí você acredita que eu sou o Paulo. Mas aí eu começo a mostrar pra você por A mais B que talvez eu não seja o Paulo. E aí em um determinado momento você vê que eu sou o Rodolfo. Na hora que você tá acreditando que eu sou o Rodolfo, aí eu venho com uma prova mostrando pra você que de fato talvez eu seja o Paulo. Então o Trickster é aquela coisa que nunca assume. Ele tá sempre sambando de um lado pro outro. E ele comenta que o fenômeno de UFO é assim, ele fica sambando. de um lado aparece uma coisa, aí todo mundo diz tem é ter, tem ser de outro planeta, é assim e tal, papá. Aí aquilo daqui a pouco vem um debunker no cara daquele e prova, não, mas veja só, não é bem assim, tá furado, não sei o quê. Aí daqui a pouco aparece outra coisa e todo mundo acredita de novo. Então fica nessa sanfona. E aí ele fica tentando analisar isso pelo lado do comportamento humano. Que é o que eu acho que é o interessante no caso da ufologia. Eu acho que isso aí é mais um estudo de psicologia ou de análise do comportamento humano, psicológico do que propriamente algum fenômeno real. E aí vamos agora conversar então, agora que eu dei essa introdução aí básica aí pra vocês, meio longa, né? Vamos conversar então sobre as operações que aconteceram aqui. Bom, o que eu fiz? Bom, o que eu fiz foi dentro do que eu pude aqui, do tempo que eu tenho, das condições que eu tenho, eu tentei ir um pouco mais fundo na questão primeiro da operação Prato. afinal, o que é isso? Como é que foi que isso aconteceu? Quais são as evidências que a gente tem? Quais são os testemunhos que a gente tem? Se existe algum contraditório? Se não existe? Bom, o material imediato que vocês acham e que eu recomendo pra quem não viu ainda é ver a entrevista que é feita, acho que se não me engano é um filme de uma hora e quarenta no YouTube. Se você procurar lá alteração Prato, tem um filme de uma hora e quarenta do YouTube que o Gevaer e o Petit que são dessa área de ufologia fazem uma entrevista com o Irangê lá que é o que era capitão na época, acho que o coronel, né? Depois ele até se matou depois da entrevista alguns meses depois. Bom, mas o fato é o seguinte, eu acho que vale a pena vocês verem a entrevista pra verem o testemunho da testemunha principal do evento, tá certo? aonde ele conta com riqueza de detalhes tudo que ele passou, né? E eu digo pra vocês pra vocês observarem alguns detalhes. Então, observa, por exemplo, como no início da conversa há um ceticismo muito grande com relação ao fenômeno, mas do meio em diante, mais ou menos, há uma crença tão acentuada no fenômeno que chama atenção, né? Porque é uma coisa que você no início, quando você escuta a entrevista, você pensa assim, poxa, ele é indiferente em relação a essa coisa e ele tá fazendo uma pesquisa indiferente. O que a gente vai ver mais adiante é que não é exatamente isso que acontece e é por isso que eu acho que vocês têm que pesquisar até detalhe. E futucando aqui e ali, eu fui na internet, tentei pegar os documentos que foram liberados pela... acho que é pela aeronáutica, eu não me lembro, aí há alguns anos atrás. E esses documentos não dizem muita coisa, porque o que você vê é tipo o cara falando que viu um satélite passando, o outro diz que viu uma pola, não sei do quê. Isso aí não tem nenhuma relação com uma luz que entrou e marcou o cara e tirou o sangue dele e tal. Não tem... não há vínculo entre essas coisas, né? Bom, o que que... o que que eu... Aí eu futucando, 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 eu acabei achando um livro que eu recomendo vocês pra ler. Pelo que eu pude entender, ele não é impresso. Ele é um livro... Ele é um livro que tem na internet. Vocês procurem que o rapaz botou de graça, que é esse aqui, ó. Chama Corpos Luminosos do Hélio Amado Rodrigues Aniceto. Tá certo? Ó, isso aqui é um livro, ó. Tá ok? Ó, de 2014. Quem quer saber sobre a Operação Prato deve ler esse livro. O rapaz faz uma pesquisa pesquisa é muito bem feita. Muito bem feita. Assim, obviamente que eu sou um observador externo, não chequei cada item que ele falou lá, mas a técnica que ele usa, a forma com que ele faz a pesquisa é correta. ou seja, ele simplesmente tenta pegar todos os dados que ele pode de jornais, de testemunho, de tudo que é coisa imaginável, ele tenta pegar todos os dados que ele pode e apresenta isso. Tá certo? Então, só pra vocês terem uma ideia como o rapaz é cuidadoso, ele chega, por exemplo, ele sempre prefere o depoimento que a pessoa teve na ocasião a um depoimento que ela deu 15 anos depois. Por uma razão óbvia, né? Qualquer coisa que a gente fala 10, 15 anos depois, a nossa memória muda, fantasia muito as coisas. Então, a gente tem que ver o que aconteceu pelos depoimentos na época. Porque depois as pessoas podem ter interesses. Então, uma pessoa que na época aquilo era uma curiosidade, depois ela passou a ser uma pessoa que poderia sair na televisão, poderia escrever um livro, aquilo começa a valer mais a pena, né? De você fantasiar. Então, essa coisa de você ver o da época é muito importante. Bom, o que acontece? Ele, eu não vou, eu não vou ficar explicando aqui o livro com detalhe, porque eu recomendo realmente vocês a lerem, quero que cada um de vocês chegue à opinião, de vocês, né? O que eu percebi, qual é a minha? Achei que foi muito bem feito o livro. Achei que ele mostra claramente como que houve um processo psicológico baseado em mitologia que existia na região, que começou do Maranhão, depois foi até o Pará, ele fala, ele comenta sobre o papel que a imprensa teve no sentido de divulgar essa coisa de uma forma fantasiosa. Então, é só para lembrar para vocês como isso acontece, é só vocês verem esse fenômeno aí da super lua, né? Que o maior fenômeno que tem nessa super lua foi realmente a imprensa colocar como um fenômeno isso. Isso realmente é uma coisa assombrosa, né? Porque a lua no céu é a menor que pode ter e a maior que pode ter a diferença é muito pequena, você mal conseguiria perceber. Então, essa super lua não é nada, isso aí não existe, é um negócio que altera 0,5, ali ninguém vê. Então, eu garanto a vocês que a lua cheia, a próxima lua cheia da super lua, se tirar uma fotografia vai sair tudo igual. E aí, o que você vai ver? Você vai ver coisas incríveis, por exemplo, que teve colega me mostrando fotografia da super lua nascendo no Nordeste ou sei lá onde, que você via tudo fraude, né? Você via aquela lua imensa, assim, que até a sombra da lua era pequenininha, a lua era enorme. Então, é o seguinte, isso aí mostra, eu só estou querendo mostrar para vocês como é que o papel da imprensa e como é que as pessoas, a loucura das pessoas, o ser humano, como é que a gente gosta dessas coisas, assim, espetaculares, fantasiosas, dessas coisas mitológicas. É, o universo, gente, ele realmente, ele é incrível, ele é fantástico, ele é muito mais espantoso do que qualquer criação que a gente faça na cabeça da gente. Só tem um problema, nós vivemos durante um tempo muito curto, então, tudo que tem nesse universo que muda de forma fantástica, como as montanhas que sobem, descem, vulcões que explodem, asteroides que batem, isso demora centenas de milhares, milhões de anos para acontecer. Então, por isso que quando você olha assim, você está lá no Rio de Janeiro e olha lá a Serra da Carioca, olha o Corcovado, eu te garanto que se você voltar dali há mil anos, ele vai estar igualzinho, entendeu? Por quê? Porque ele vai ter subido ali, sei lá, 30 centímetros, ninguém consegue ver isso. Então, é muito chato para a gente, né? Porque a gente queria que isso tudo acontecesse durante o nosso período de vida, pô. Era muito mais legal que de repente eu estivesse aqui, pô, estou em Brasília aqui, e de repente, pô, os anos começam a subir aqui do lado, daqui a pouco tem Serra Nevada aqui do lado de Brasília. Seria legal se isso acontecesse em 30 anos, pô, ia dar um toque legal, mas acontece em milhões de anos. Então, na realidade, essa ansiedade que a gente tem de tentar fazer o mundo ficar muito dinâmico e muito variável, isso aí não tem base empírica nenhuma, né? Então, é tudo muito... Se você imaginar, por exemplo, que a gente fala que é um tsunami horroroso, olha o tamanho da Terra. Imagina a Terra com a água que tem ali, que é fininha, né? Porque, pô, olha só, você pega a Terra com 6 mil quilômetros mais ou menos de raio, e você pega ali o oceano com 4, 5 mil, 4, 5 quilômetros, então a gente está falando que a casca que tem a água é tipo de 5 para 6 mil a proporção, é quase aquela umidadezinha. Naquela umidadezinha, a gente, quando fala de um tsunami, é uma onda que sobe 20, 30 metros de um negócio de 5 mil. Ou seja, isso não existe. É lógico, pra gente, é um negócio enorme, mata um monte de gente, mas na própria natureza, isso aí é uma irrelevância completa. Então, o que acontece? Essa ansiedade que a gente tem de transformar tudo em super lua, super marte, super não sei o que, é como se eventos acontecessem com essa frequência. não, eles não acontecem, eventos da natureza não são assim. Bom, então, voltando aqui ao tema. Então, a questão lá do, ele mostra no livro, claramente, que existem dois fenômenos que ele separa, que é o fenômeno das energias e tal, que bate isso exatamente com o folclore da região, e o outro fenômeno foi de aparecer luzes. E aí, ele comenta, eu não cheguei a ler o livro inteiro porque eu não tive tempo, o livro tem 300 páginas, mas quem é o interessado eu recomendo. Ele chega a comentar que tem um outro testemunho lá, que é um sargento, e que ele, e que ele não acredita, nessas, ele tem observações que são bem diferentes do coronel. O que é interessante você perceber também na história, como que o coronel entra na parada e como que outros caras entram na parada são sempre caras que acreditam ativamente naquilo e querem ver os discos voadores e pedem pra participar e querem entrar. Então é o seguinte, então não é um agente neutro, não é um agente independente. Isso aí foi a mesma experiência que eu tive há milênios atrás, numa certa ocasião, aonde eu vi uma situação dessa, aonde tinham pessoas querendo acreditar e eu vi o depoimento de outras pessoas que participaram da mesma coisa e disseram que não foi nada daquilo, que aquilo era tudo fantasia e tal, pá, pá, pá. Então, o que que corrobora a gente acreditar que é o lado desse cara que diz que era fantasia que é verdade? É porque esse troço que o outro pessoal diz não acontece, não acontece de novo. Então é o seguinte, se você tivesse, aí, de lá de 1977 pra cá, tivesse no Brasil em 500 lugares o cara com com dor aqui, com não sei o que e tal, e você tivesse algum jeito de montar uma evidência nisso, você poderia dizer, pô, esse troço aí tem um fundamento, entendeu? Mas, obviamente, que não, assim, você vai vendo os depoimentos e tal, se você ler esse livro, você vai entender exatamente o que eu tô falando. Bom, então qual é a minha posição? A minha posição é o seguinte, se apareceram algumas luzes ou algumas coisas, a gente não sabe do que se trata. Se apareceu alguma, se apareceu alguma, porque tem testemunho, mas não tem mais nada. então é o seguinte, são fotografias, é um borrão, tudo que diz que tinha desapareceu, então é sempre aquela coisa da nuvem que desaparece, eu não tenho com aí a palavra do cara. Então, o que que acontece? Eu olho o céu desde criança, então eu sei como é que as pessoas enganam. Então, eu me lembro, em várias ocasiões, estar com gente dizendo que via disco voador e eu tentando explicar que era vendo 50 vezes e a pessoa não acreditava. Então, assim, eu já vi muito coisa assim, então eu sei que pra você ter experiência de olhar pro céu e identificar o que que é uma coisa, você tem que conhecer, não basta ser um leigo, então não adianta você pegar um cara, você achar que só porque o cara é piloto de avião, ele entende o céu, não é assim que funciona não. Então, olha só, com relação às luzes, eu tava tentando me lembrar de uma outra passagem, eu me esqueci, mas eu me lembro depois de falar. Bom, então, o que que acontece? Nesse caso aí, do, 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 de colares, eu só queria convidar vocês pra fazer uma outra coisa, peguem os especiais que tem, acho que foi do Discovery Channel, History Channel, Associação Geográfica, não sei, um desses canais aí, deve ter no YouTube, pegam os programas que falaram sobre essa Operação Prato, pega exatamente o que ele diz, escuta, pega o livro que esse rapaz escreveu e lê, compara, e aí vocês vão entender o que que eu tô querendo dizer. Então, vocês vão começar a perceber que entre você observar uma luz que o cara lá não soube identificar e transformar aquilo numa energia que atravessa o telhado, fura o cara e tem a marca e não sei o que, vai uma distância descomunal. Então, o que que acontece? Aí o sujeito vai chegar e vai dizer, pô, mas tem lá, eu vi a foto da menina com dois furos e que não sei o que. O que que ele mesmo no livro mostra? É que ele disse que o que ia aparecer com mais de 100 casos e testemunhas e não sei o que virou quatro. Então, assim, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando você vai chegando perto, quando você vai vendo no detalhe, as coisas vão sumindo. Então, é assim, de 100 virou quatro. Nesses quatro, o cara não chegou lá, mas talvez se chegasse lá, a gente fosse conversar com cada um e você ia descobrir que tinha uma menina que tinha psicose, você ia descobrir que tinha um outro cara que tava devendo uma grana e ele não queria aparecer no lugar, usou aquilo pra tentar não aparecer. como tem vários casos desses que o cara, a mulher tava traindo o marido não sei aonde, diz que o UFO sequestrou ela e assim por diante. Então, o que acontece é o seguinte, quando você chega perto, quando você vai fundo, você vê que essas coisas desaparecem. Então, aonde é que elas aparecem? É quando você vê a sua superfície, na hora que você vê um programa na televisão, na hora que você acredita numa testemunha que fala que viu o que aconteceu. Mas se você for fundo, tudo que eu vi até hoje e eu tento ir fundo, eu vou vendo e é sempre o mesmo padrão. Confesso a vocês, que quando eu fui ver esse livro e fui ver essas coisas, a esperança a gente sempre tem de que daquela vez vai ser diferente. Que você vai olhar o negócio e vai dizer assim, pô, esse troço tem consistência. Olha aqui, tem um negócio aqui que eu olho e digo, pô, eu mexo com a astronomia das crianças. Então, eu olho e digo assim, tá aí, tem coisa aqui. Tá entendendo? Não sei o que que é, não tô dizendo que é uma ET, mas tem coisa aqui. Infelizmente, o que eu vejo sempre é que quando chega perto essas coisas desaparecem. Ora, talvez, assim, você tem algumas vantagens se você estudar alguns assuntos. Eu sou engenheiro eletricista de formação, né? Sempre gostei muito de matemática, física e tal, mas a minha formação é de engenharia elétrica e a minha área de atuação é telecomunicações, eletromagnetismo. Então, é exatamente esse assunto aí, entendeu? Então, o que que acontece? Eu sei como funciona um radar. Eu sei como funciona um radar primário. Eu fiz trabalho desse tipo de coisa. Então, eu sei como que essas coisas funcionam. Eu sei o que que afeta uma imagem de radar. Eu sei o que que faz o radar aparecer alguma coisa ou refletir. Então, exatamente por saber como essas coisas funcionam, eu sei que todas essas provas são muito precárias. Então, você pegar uma coisa num radar e dizer que andou a 10 mil km por hora e dizer que aquilo era uma nave ou alguma coisa, isso é muito precário. Então, basta que você se levar a sério, pega, estuda eletromagnetismo, estuda sobre os radares, como é que eles funcionam, quais são as limitações desses radares primários, que são os radares que lançam mesmo uma potência desgraçada com as antenas e refletem, e quebram o sinal repetido. Então, o que que acontece? Por conta de todos esses detalhes, eu sei exatamente o que que é um fogo de Santelmo, por que que tem o fogo de Santelmo, por que que tem o fogo fato. Então, o seguinte, são situações em que se você tem o conhecimento técnico de química, de engenharia, de física, você vai entender por que que aquelas coisas acontecem daquela forma. E isso, para uma pessoa leiga, pode virar um negócio espantoso. Então, por exemplo, eu estou conversando com vocês aqui, se entrar uma bola aqui dentro, aqui da sala, aqui hoje, entrou uma bola passar aqui brilhando na minha frente, está entendendo? Vai ter gente dizendo, meu Deus, era um ET, era alguma coisa assim. Não, pode ser um raio bola, isso acontece. São fenômenos raros, mas acontece, ficou um plasma ali. Então, o que que acontece? quando a gente vai chegando muito perto desses negócios, o que a gente vê é que as explicações são frágeis, são basicamente testemunhos, muitas vezes existem testemunhos contrários que nunca vão aparecer para você ver, no livro do cara que você vai ver, mas normalmente o pessoal que escreve sobre esse assunto não vai querer botar um testemunho que é diferente. então eu convido vocês, ao invés de eu dizer para você se é, se não é, eu convido a vocês a fazer o seguinte, vai fundo. Então ao invés de chegar para mim ou para qualquer um e dizer assim, pô, mas você viu a grande invasão dos ETs de Goiás de 1993? Você ouviu falar da, em vez de fazer isso, faz o seguinte, pega você, pega um desses itens que você acha que é legal e vai fundo. Mas vai fundo não é só ler o que o cara lá do disco voador fala não. Vai fundo e tenta pegar tudo em volta. Tenta pegar a época, tenta pegar, eu me lembro até um rapaz que falou, e aquela do negócio em Los Angeles em 1943 que apareceu um monte de disco voador, em 1942, um monte de disco voador no seu cidade tiveram 100 testemunhas. Eu falei para ele, pô, olha, é o seguinte, eu nunca tinha ouvido falar nisso, agora eu posso te dar duas situações. Em cima de Los Angeles, em cima, tem dois observatórios, um pequenininho que se chama Observatório Griffith, que é aquele filme lá do James Dean, e o outro é o Observatório de Monte Wilson, que na época era um dos maiores do mundo. Esses observatórios, eles ficam para Los Angeles como Corcovado fica para Ilha do Governador, distância. Tá certo? Então é o seguinte, é completamente impensável que um fenômeno dessa ordem tão absurda não tenha um testemunho ou alguma coisa de um cara desse, um cara que estava no... de quem olha o céu. Tá certo? Isso aí é uma coisa impensável. E, no entanto, você pega isso aí, eu até mencionei para o rapaz, olha, observa que em fim de 1941 teve um ataque a Pearl Harbor. Então os Estados Unidos entrou em guerra. Então naquela época, quando é guerra total, assim, o cara começa a ver arma para tudo que é lado. Eles não sabem que arma nova que inventaram, entendeu? Então, o que acontece? Você tem que observar todas essas condições em volta para você entender o que acontece? Eu me lembro que o Heineck, um que ele comentou era do Zamora, que é um caso estranho que teve no Novo México, onde era um sargento, o cara não ganha nada falando aquilo, porque as pessoas vão a duvidar dele, né? E ele era um militar lá, era um sargento tipo polícia, né? E ele parece que viu lá um negócio, deixou uma marca no chão, sei lá o quê. Então é o seguinte, eu estou dizendo para você que o cara está mentindo? Não, pode ser que ele não esteja mentindo, pode ser que tenha acontecido mesmo. Agora, o que é isso? Cara, esse é o problema. Se aconteceu alguma coisa, a gente não sabe o que é, não tem a menor condição de dizer se é um fenômeno. A chance de ser um ET é a mesma de ser a fada madrinha. Ou seja, pode ser qualquer coisa. A gente não tem nenhuma evidência que leve a gente nessa direção, muito pelo contrário. As evidências que a gente tem não levam nessa direção. Nós estamos há 50 anos com 70 anos, sei lá, com muita tecnologia, muita filmadora, muito telescópio, muita coisa, e o que a gente vê é muito pouco. Então isso tudo leva a crer para mim que são apenas fenômenos físicos ou de alguma coincidência, alguma coisa que acontece ali, e que o sujeito estava vendo e não conseguiu interpretar, por ser um fenômeno muito raro ou por ser alguma coisa estranha que ele não conhecia, mas que provavelmente, como o Heineck falou, essas coisas, se você chegasse muito perto, a gente ia levar a coisa para o lado de um fenômeno físico, eventualmente até um fenômeno físico que a gente não conhece. Não estou dizendo que o que nós entendemos de física é a última palavra. Então, assim, o que eu queria comentar com vocês era basicamente isso, né? Então, ao invés de ficar discutindo aqui caso a caso, tipo assim, ah, mas é que o cara, aí o Iranger falou isso, mas aí o Sucrano falou aquilo. Eu deixo isso com vocês, eu só coloquei para vocês a forma de pensar, a forma de ver. Então, qual é a regra? Primeiro, seja cético. Cético no sentido de duvidar, né? Não no sentido de não acreditar em nada, né? Mas seja cético. Desconfie das pessoas que têm uma opinião a priori do negócio, sem pesquisar, tá certo? Quando pesquisar, vai fundo, pesquisa os debunkers, pesquisa os caras que acreditam, leiam, leiam o Philip Klass, os debunkers, com a mesma quantidade de vezes que você lê o Heine, que eu lê aqui, o Jacques Vallée. Então, é o seguinte, se vocês lerem na mesma proporção os dois e pegarem esse livro aqui que eu acho fantástico, do Anjos da Terra Terra, eu acho que vocês vão chegar às próprias conclusões. o que eu diria para vocês é o seguinte, é que toda vez que você acreditar em alguma coisa, olha a base que você tem para acreditar naquilo. Então, se você chega e diz assim, não, eu acredito que tem vida fora da Terra e eu acredito que os joadores têm visitado a gente aqui. Observa bem a base que você tem para afirmar isso. Observa qual que é a fragilidade ou qual que é a força que aquilo tem. Observa se a base que você tem para afirmar aquilo é algo que é tão convencente que eu consigo pegar qualquer pessoa no meio da rua e mostrar como, por exemplo, se eu chegar aqui para vocês, se é que eu vou largar isso aqui, vai cair, vocês vão acreditar, porque vocês sabem que tem a força da gravidade. Então, é o seguinte, observa esses detalhes e até que ponto o fato que você tem que você acredite por qualquer razão porque você viu alguém que você confia contou, como que você consegue transpor aquele fato para a explicação fantasiosa ou incrivelmente detalhada que você chega depois de um evento. O cara viu uma luz passando no céu e aí, por exemplo, uma coisa que ele comenta aqui que eu achei muito interessante, que aparece assim que teve uma nave supersônica que passou um objeto supersônico lá em colares. Bom, eu suponho que o cara sabe fazer essa conta para dizer que é supersônico, mas o que fica todo mundo curioso era que ele dizia assim, engraçado, ninguém escutou um boom, ninguém escutou um boom. Qual que é o problema? O problema é que o boom é um problema mecânico, então, simplesmente, não tinha nada andando a velocidade maior do que o som ali. Se você tivesse uma bola com um disco voador andando a velocidade maior do que o som, a gente ia escutar que nem um avião quando quebra a velocidade do som. Isso é um problema mecânico, isso não é um problema de fenômeno. Então, o que acontece? Ele mostra isso lá e diz, é estranho, não, a explicação disso é simples, não passou nada ali, por isso você não escutou. Então, são essas evidências que eu queria que vocês prestassem atenção, porque na hora que você começa a explicar as coisas pela exceção, tem alguma coisa errada. Então, na hora que você, toda vez que alguém vem com alguma coisa e você dá uma desculpa adicional, tá certo? Como eu já comentei em outras vezes, isso acontece muito com religiões, né? Então, por exemplo, o sujeito vai lá, prevê ou fala alguma coisa, aquilo não acontece, aí ele explica aquilo de um outro jeito. Aí está escrito lá no livro que ele acredita, eu não sei qual que é, mas está escrito alguma coisa lá, aí aquele fenômeno que está escrito ali, algum tempo depois se vê que aquilo não acontece, aí ele diz que aquilo era para ser interpretado de um outro jeito. Ou seja, quando você começa a rebolar em cima da explicação, o mais provável é que ela não seja correta. O que é verdade, como eu já tinha comentado para vocês, né? Assim, estou falando de um jeito mais coloquial, porque esse assunto é um assunto mais complexo, mas o que é verdade, a cada evidência que vem fica mais óbvio. O que é mentira, a cada evidência que vem fica mais duvidoso. e você tem que ter uma explicação cada vez mais mirabolante, tá certo? Então, se você pega, então vai lá, o coronel Irangea falou um monte de coisa. Quando eu peguei o livro aqui e vi que tem um monte de contraditório, tá certo? O que acontece? Aquilo ali, para mim, se aproxima a o que não é verdade. Por quê? Porque tem uma série de contraditórios que fazem sentido e que vão contra aquilo. Na realidade, quando é verdade, acontece exatamente o contrário. Eu chego e digo alguma coisa para vocês e aí vem um fato ou alguma coisa que não só corrobora o que eu estou falando, como acrescenta alguma coisa em cima daquilo que eu falei que nem eu tinha imaginado. Então, isso é um outro truque. Quando o agente que está explicando para vocês explica tudo e quando qualquer fato externo nunca consegue explicar mais do que o cara explica a favor do que ele explica, é sinal que aquele troço ali é uma invenção. Então, agora, o que leva as pessoas a fazer isso? Bom, aí, amigo, aí você tem que ler aqui o Jung, tem que ler aqui o Anjos e Extraterrestres, tá certo? E observar que nós somos humanos, a gente tem limitações, a gente precisa acreditar em coisas, né? A gente tem uma organização social que se baseia também nisso, então tem uma série de benefícios que a gente tem acreditando em uma série de coisas que não necessariamente são reais, mas que são muito úteis. então, assim, essa era a mensagem que eu queria dar pra vocês, né? E tô sempre aberto, toda vez que vocês tiverem alguma prova ou alguma evidência incontestável ou, não é incontestável, mas alguma evidência convincente, olha, pode mandar e-mail lá pro YouTube, pode fazer o que quiser porque eu sou um cara super curioso e se tiver, eu vou ser o primeiro cara que vai chegar aqui e vai filmar esse negócio e dizer, gente, eu tava completamente enganado, é, pô, é isso mesmo, tem disco voador, eu não sei o que, eu vou ser o primeiro cara que vai falar. Então, e vocês têm que estar preparados, inclusive, pra eu dar um golpe, porque eu poderia fazer o seguinte, eu poderia contar essas histórias todas, presta atenção só, me veio na cabeça que isso é típico de ser humano. Imagina aqui agora que eu tô falando tudo isso que eu falei pra vocês durante esse tempo todo, né? Aí com isso eu vou ganhando uma credibilidade, não vou, presta atenção nesse golpe, hein? Você vai ganhando uma credibilidade, não, o cara é neutro, o cara é neutro. Então, o que acontece? Em tese, se eu chegar amanhã e falar aqui pra vocês, olha gente, eu vi, pô, é incrível, com o meu telescópio, pô, na lua, eu vi a base, com não sei o que, eu inventar uma história qualquer, tá certo? o pessoal vai entender e dizer, rapaz, será? Porque, pô, o cara realmente, pô, aí tá aí, hein? Aí você desconfia se eu começar, uma semana depois, aparecer na televisão, começar a vender livro, começar a vender jornal, começar a dar entrevista, aí você desconfia. Porque, se isso acontecer, pode ser até que eu tenha armado. Então, aí vocês têm que ir no fundo do negócio. Então, se foi só conversa fiada minha, eu não acredito, não. se não tiver uma evidência de N testemunhos diferentes, principalmente testemunhos, vamos falar assim, físicos, de alguma ordem, né? Uma filmagem, alguma coisa nítida, nada que o cara fica tremendo. Vocês já notaram como esse pessoal que filma descovador, eles tremem o tempo todo? Eu nunca vi filmagem tão ruim, porque as filmagens são sempre assim, a árvore passa, o descovador passa, é sempre um negócio impossível. Então, então o que acontece? Fiquem de olho nesse negócio, porque muitas vezes as pessoas querem passar por razoáveis pra tentar criar a credibilidade pra te enganar lá na frente. Então, ó, de olho aberto e espero que você chegue às conclusões de vocês aí, que sinceramente está com cada um. Se quiser acreditar porque acha que tem, mas não tem problema nenhum. Se não quiser acreditar também não tem problema nenhum. Eu só estou tentando passar pra vocês é mais uma técnica de como pensar ou como avaliar esses tipos de problemas e como agir de forma científica diante de um problema que pode ser uma coisa que seja a maior descoberta que a gente vai ter algum dia aqui na Terra que é vida em outro planeta. Então, se isso acontecer algum dia eu vou estar muito feliz de dizer pra vocês. Até agora as evidências que a gente tem olhando o mundo inteiro não apareceu. eu só queria acrescentar antes de terminar se vocês quiserem pesquisar também é uma coisa que vai na Wikipédia que eu acho que explica é um negócio chamado sinal WOW W-O-W WOW SIGNAL isso aí foi um sinal que apareceu numa na direção lá de uma estrela e que parecia que era um sinal inteligente né bom todos os dados que a gente tem hoje mostram que na realidade aquilo foi um ruído alguma coisa que a gente não tinha detectado como também teve o caso dos pulsares né que quando a gente descobriu aqueles aquelas estrelas de nêutrons rodando em velocidade altíssima então sei lá o período do cara é milissegundos 200 milissegundos uma coisa assim roda 30 vezes por segundo 50, 100 sei lá quantas e os caras pensaram que era vida de outro planeta até que descobriram que aquilo é uma estrela de nêutrons e tal depois então assim a comunidade científica não tem nada contra descobrir que tem descoador que tem vida de outro planeta muito pelo contrário a NASA todo mundo está tentando procurar isso aí mas o fato é que até hoje a gente não achou né então vamos ver na hora do dia que a gente achar e acho que vai ser muito legal né então espero ter ajudado vocês com relação a isso e gostaria que vocês lessem realmente o livro ali do rapaz que está incrivelmente bem escrito quem não conseguir ler o livro todo vai na conclusão ou ler a introdução que você vai ter uma ideia muito boa e ver o filme do Irangê do testemunho lá né que eu acho que quando você compara uma coisa com a outra você vai entender tudo que eu falei aqui vai ficar muito claro ok obrigado obrigado